E olha, convidamos para participar do nosso programa de hoje essa menina super talentosa, Maluzinha, bom dia. Bom dia. Ela é ilustradora e está fazendo um trabalho incrível com ilustrações digitais personalizadas. Me conta de onde partiu essa tua ideia. Então, Carla, sempre eu trabalhava com isso como um hobby mesmo. Sim. Era um passatempo que eu fazia para me distrair e tudo mais. E aí eu conheci por meio de uma amiga que me apresentou esse trabalho. Só que com o tempo, foi durante a pandemia isso. E aí com o tempo eu comecei a fazer para os meus amigos, para a minha família. E foi transformando negócio em negócio. Vi que as pessoas gostavam, admiravam e aí comecei a divulgar o meu trabalho. E aí aos poucos, tá aí tantas obras lindas que a gente vai fazendo todos os dias. E o trabalho personalizado, ele é diferente, né? Porque a gente receber algo que tem a nossa identidade, que isso possa ser feito através de uma ilustração. Você trouxe aqui, por exemplo, alguns exemplos de canecas, né? Isso. Canecas, quadros. Além deles, a gente também faz capinha de celular, almofada. Então, todo o trabalho que a pessoa tem de separar uma foto, escolher uma frase para colocar, uma música para colocar. Então, é tudo realmente pensado para tornar aquela memória eterna e encantar quem vai receber esse presente. Agora, o interessante é porque você tem ali uma fotografia, né? A gente está vendo aqui alguns exemplos, né? De fotografias com as ilustrações. E isso depende muito também de cada uma pessoa, né? De como essa pessoa quer traduzir isso. Isso. Aos poucos, a gente trabalhava apenas com as ilustrações, esses desenhos digitais. Mas aos poucos, as pessoas foram pedindo para a gente fazer os quadros também com fotos. Como é o exemplo desses outros dois. E aí, a gente sempre vai adaptando de acordo com a vontade do cliente, o que é que ela quer expressar no seu presente. Então, a gente sempre vai adaptando. E é uma arte pintada à mão, né? Isso. Algumas fotos, Carla, não tem como as pessoas estarem juntas, né? Essa, por exemplo, aqui foi uma junção de fotos. Olha, Cleito, que legal. Essa aqui, eles não estavam juntos. Eles não estavam juntos. O avô já tinha falecido e ela queria muito presentear o esposo dela com a junção do filho com o bisavô, que já tinha morrido. Olha só. E aí, a gente fez essa junção pegando fotos dos dois e tornou esse presente muito emocionante para ele. Nossa, que lindo. Olha aqui o momento do nascimento, né? Da criança, que fica eternizado, né? Através da ilustração, que tem uma durabilidade também muito grande, né? Que lindo esse teu trabalho. E marca não só nas decorações, mas marca também na memória da pessoa, né? A questão da memória afetiva é algo que mexe muito com a gente, né? Malu, eu vi o teu trabalho, fiquei encantada. Por isso, a gente te convidou para você vir no programa de hoje. Quero te agradecer demais e dizer o seguinte, olha, o caminho realmente é esse. É a gente, tudo que a gente acredita fazer, a gente fazer e fazer bem feito. Que você faz bem feito demais, gente. Olha que coisa mais linda o trabalho dessa menina, né? E muitas possibilidades também, né? Muitas possibilidades. Super versátil, dá para usar em várias superfícies. Amei, Maluzinha. Obrigada. Tá vendo?